A CIDADE NO BRASIL 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 E o trabalho para nós, e o nosso convivinho. Nos, é o nosso nome. Nação-la! É o povo frère. É o povo frère. Eu tenho confiança total. O que é isso? 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 É isso. É isso. Promenade com o deputado Gui-Marie Sagna, em companhia com o coordenador Elimin Diouf, acompanhado de Maître Ngandemba Toure. Eles estão no Maroc para visitar os Sénégalais, para ver as condições de vida dos Sénégalais, para conversar com os Sénégalais, para conversar com os Sénégalais, para fazer propaganda do Sénégal, e também para passar. Então, Sanko, o 5º presidente. Não deixe nada. 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 Viva o Sénégal. Ele é genial. Entre outros televisores. Fácil! Isso é melhor. Isso é melhor. Tronco! Tronco!